O Data Center, ele pede um piso técnico. Para vocês terem noção, um metro quadrado de online convencional tem em torno de 400 kg por metro quadrado, a nossa aqui chega até quase 5 mil kg por metro quadrado. Então assim, o peso que a gente vai passar nesse piso, ele realmente é extremamente considerável. Então assim, eu pesquisei bastante e a gente conseguiu na OCA um piso extremamente interessante com as características que eu queria do cimento queimado, na tonalidade que eu queria e junto com ele a gente fez um contraste usando a madeira nos ambientes de salas de reuniões, sala de clientes, na parte de monitoramento, que aí transformaria esses ambientes em um ambiente mais aconchegante, para que as pessoas que trabalhassem aqui se sentissem confortáveis com a madeira, que eu acredito que ela traz muito aconchego e aquece um pouco o ambiente.